E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nossa vilinha tá ficando bacana, já upei tudo no nível máximo e agora tô upando o CV para o nível 5. Eu não vou upar as minas e nem os coletores, pois perde muito tempo. A gente forma muito fácil, muito rápido com arqueirinha, então não vale a pena ficar perdendo tempo aí, upando os coletores, que demora muito tempo. E vocês podem ver aqui no replay aqui, a vilinha tem 200k de recurso aí de cada praticamente. Você usando só arqueirinha aí, você pode pedir uns gigantes para tomar porrada aí no clã que você tiver. Pede uns gigantes aí para o pessoal do clã, tacar uns arqueirinha aí, você rouba fácil, fácil aí recurso. Não leva tempo nenhum você achar a vila com recurso. Aqui no nosso, com o nosso centro da vila nível 4, nível 5, é bom formar no prata 2, prata 1. Então, sempre vai achar aí umas vilas com bastante recurso para estar saqueando. Hoje está tendo aqui, guerra de clã. Guerra de clã tem duração de 48 horas, onde as primeiras 24 horas é o dia de preparação, onde você pode editar a sua base, pode fazer ou pedir doações. E as outras 24 horas é o dia da guerra mesmo, onde ocorrem os ataques. A guerra de clã, você tem que ir com todo o seu poder, né? Você tem que ir com suas melhores tropas, com seus melhores feitiços, tudo para tentar dar 100% no adversário. Vence sempre o clã que tiver mais estrelas. Como vocês podem ver aqui no ataque, quando vocês for participar na guerra de clã, sempre jogar tropa para tirar as defesas que ficam no castelo do clã. Nunca jogar todas as suas tropas, porque senão as defesas do clã, que ficam aqui no castelo do clã, podem destruir todas as suas tropas. Então, tomar cuidado aqui com as tropas que ficam no castelo de clã. E nunca tente atacar a vila mais top, sendo você level baixo, que está com o centro da vila que nem o nosso, level 4, level 5, e você tentar atacar um nível 10, ou até mesmo algumas vilas no 1, 2 level, de diferente do nosso, do CV, que você já não vai conseguir ganhar as 3 estrelas. Porque na guerra, o importante é você ganhar as 3 estrelas para estar vencendo, né? O clã tem que ter a... aí, todo mundo conseguir dar 100% e ganhar as 3 estrelas. E você fazendo isso vai prejudicar o clã, e você pode ser até banido aí. Então, sempre tente atacar. Se, por exemplo, você é nível 15, que nem o nosso, está no número 15, ataca o número 15. Aí, o seu segundo ataque, o que estiver sobrando, deixa sempre para o final da guerra, ver o que o clã precisa mais, pergunta para o líder, qual líder, qual que é melhor você atacar. Depois da recente atualização, que foi implementada no final de fevereiro, o líder, ele escolhe quem ele leva ou não para a guerra. Você também pode escolher, aqui debaixo do nome da sua vila, se você quer ou não participar da guerra. Isso não vai permitir que ele te chame ou não para a guerra. Se você marcar aqui, não quero, ele pode colocar você na guerra do mesmo jeito. É apenas para saber a sua opinião, se você quer participar ou não da guerra. Foi adicionado também um sistema de experiência de clã, onde aumentando o nível do clã, você adquire vantagens, prestígio, bordas e faixas para personalizar o emblema do clã. A experiência, ela ganha conforme o clã vai completando as metas estabelecidas. Por exemplo, aqui, ganhar 18 estrelas, ganhar 27 estrelas, e você vai ganhando a experiência, vencer a guerra. E as vantagens que vai ganhando conforme eleva o nível do clã, elas são muito top. Por exemplo, se você elevar o clã aqui para nível 3, você recebe um bônus extra de guerra, ou se pegar aqui as mais top, reduzir o tempo de espera no pedido de tropas em 10 minutos, receber bônus extra na guerra, aumentar o nível das tropas doadas. Então, vale muito a pena upar o nível do clã. Isso faz toda a diferença na hora da guerra. Bom, galera, é isso aí que eu tinha para falar. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve aí no canal, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!